O projeto de tomar conhecimento e comunicar com este setor que é muito importante para o São Jorge, o setor da produção de queijo e que é uma bandeira não só dos Açores como também de Portugal. É um setor que tem mostrado capacidade, que tem mostrado também capacidade de exportação e que poderá beneficiar de algumas novas medidas e iniciativas que estão no âmbito da União Europeia, como por exemplo a abertura dos mercados para os Estados Unidos e para o Canadá. Neste momento as empresas já exportam em quantidade para o Canadá, cerca de 40% do queijo produzido por uma das cooperativas vai para o Canadá mas está prejudicado pelas cotas que esses países têm a receber. Se esse mercado de facto for aberto e for mais liberalizado, a capacidade de exportação poderá ser aumentada e é já um dos aspectos. Portanto, de facto, tomar conhecimento de como o setor funciona e como podemos colaborar no futuro. Tive a oportunidade de reunir com a Associação dos Pescadores da Ilha de São Jorge. A pesca aqui é uma pesca de pequena escala e que tem também os seus problemas e que é preciso dar atenção. A questão do frio e da possibilidade de refrigerar o peixe em terra, a questão do transporte, são de facto dois aspectos que temos que dar particular atenção neste processo. Em relação à política económica comum para as pescas, o que é que lhe parece esse diploma? A política do mundo de pescas é uma política que, de certo modo, é baseada na sustentabilidade do recurso e na procura dessa sustentabilidade. Reconhece que é preciso reformar as pescarias, está em processo de se fazer-o e reconhece também a diferença que há e a assimetria que há entre as pescarias industriais e as pescarias artesanais. As pescarias artesanais, que são como aquelas que nós temos aqui na região dos Açores e são aquelas que são os únicos tipos de pescarias que são sustentáveis no tipo de ecossistemas que temos, começam a ser muito bem recebidas na União Europeia. E a União Europeia, aliás, tem sido influenciada ao longo dos anos pelas perspectivas que se têm defendido aqui nos Açores relativamente ao futuro das pescas em regiões oceânicas como as nossas. E é nesse sentido que temos que continuar a trabalhar. Defender o acesso a recursos pela proximidade e o acesso a recursos com tecnologias que sejam sustentáveis para os ambientes em que as peças vivem. Portanto, nós temos aqui que valorizar e continuar a valorizar o nosso pescado, que é baseado em pescarias tradicionais. Temos que continuar a reforçar a qualificação dos nossos pescadores, temos que continuar a reforçar o cuidado com que se processa o pescado e temos que continuar a bater-nos pelas questões dos transportes para a exportação do nosso pescado. Esse é um da distância, o facto de vivemos em regiões ultimperiféricas, acho que os apoios da União Europeia têm que reforçar essa questão. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri